Oi tudo bem? Eu vou te mostrar agora como você pode criar sua conta do MyJundee para que você possa ter acesso ao Operation Center. Você vai digitar no seu navegador myjundee.dee.com ou você pode vir no Google e pesquisar MyJundee e clicar no primeiro ícone que aparecer. Vai abrir essa página aqui. A partir daqui, você vai na opção não registrado, criar uma nova conta. Vai abrir essa janela, vai abrir essa primeira janela e aí você vai selecionar a categoria. Vou selecionar aqui como exemplo agricultura. Vou dizer que eu sou um agricultor e produtor e vou criar o meu nome de usuário. Nessa primeira página, você vai colocar uma categoria que melhor descreve você, selecionar um foco de trabalho que você atua e aí você vai definir o seu nome de usuário. É através desse nome de usuário que você vai entrar na sua conta, tanto do MyJundee quanto do Operation Center, o nosso centro de operações. E aqui você vai colocar, de preferência em letras minúsculas, um nome de usuário que tenha pelo menos oito caracteres, podendo ser letras e números. O que recomendamos é que você coloque para não esquecer e para facilitar futuras buscas, o seu primeiro e último nome. E o nome de usuário não chocar com outro resistente, ele vai abrir a opção de você digitar o seu endereço de e-mail. Daí você vai clicar em enviar para verificação e aí vai ser enviado para o seu e-mail, vai chegar na sua caixa de entrada, um código de verificação que vai ser necessário para a etapa seguinte. Chegando nessa etapa, você vai colocar aqui o código de verificação que chegou no seu e-mail e clicar em verificar e-mail. Caso ainda não tenha chegado, você pode clicar aqui em reenviar. Daí você clica e aí você termina de preencher os seus cadastros. O seu primeiro nome, sobrenome, o tipo de telefone, se é celular, comercial, residencial. Coloque o telefone, o país, seu endereço, cidade, estado e o CEP. Preenche todos esses dados e clique em próximo passo. Aqui nós já temos os dados preenchidos a título de exemplo. E como eu falei, a partir do momento que todos os dados obrigatórios, que são esses marcados com asterisco, estão preenchidos, você pode clicar em próximo passo, que é a criação da senha. Aí vai aparecer às vezes esse aviso, mas você pode continuar. E aqui, a criação da senha. A senha precisa ter 10 a 30 caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas e números. Vou criar, por exemplo, uma senha com meu nome. Onde eu coloco a primeira letra maiúscula. Caractere especial. E os números. Confirmo a mesma senha. E clico em criar senha. A partir do momento em que eu cadastrei os meus dados e defini a minha senha, agora eu vou preencher as informações da minha organização. Então, eu posso definir aqui qualquer nome, porque vai ser o nome da organização no Operation Center. Pode ser o nome da fazenda, pode ser o seu nome, pode ser o nome de um grupo, caso seja o grupo de sócios. Então, você vai definir. Vou deixar dessa forma. Renato Vaz Fazendas. Aqui você define se é para um negócio comercial ou não. Se você colocar um nome legal. Ou se a organização tiver um endereço diferente do que foi cadastrado anteriormente, você seleciona aqui. Caso contrário, você pode deixar essas duas opções desmarcadas. No caso aqui, como está exigindo um nome legal, eu posso usar o mesmo nome da minha organização e clicar em Avançar. Aqui no Termos e Condições, você seleciona essa opção concordando com todos os termos e condições do contrato. Você lê o contrato e depois você marca. Você tem a opção de baixar também, para ler mais tarde, lendo em PDF. E aí, marcando, você clica em Avançar. Agora, nós vamos para a próxima etapa, onde você vai cadastrar os equipamentos. Se você já tem equipamentos na sua propriedade, você pode colocar aqui o número de série e procurar por ele. Agora, nessa etapa, você vai cadastrar o seu equipamento. Onde você pode, se você tem equipamentos na sua propriedade, você já pode adicionar aqui, inserir, seja um equipamento que já tenha ou um equipamento novo. Você vai colocar aqui o número de série. Se você não tem o número de série, você pode clicar nessa opção, não tem o número de série. Você pode digitar o nome do equipamento, o modelo e pesquisar. Mas, caso você não tenha nenhum equipamento ou não queira fazer isso agora, você pode clicar em Adicionar equipamento mais tarde. De acordo com o endereço que você cadastrou lá no início, o próprio sistema da Jundi vai reconhecer qual é a concessionária mais próxima de você. Então, aqui já aparece a opção da concessionária Macampo, que é a sua concessionária. Daí, você vai ativar o compartilhamento de dados com o concessionário, para que sempre que o concessionário vai te dar um suporte, ele já tenha acesso às suas informações para poder dar... Aí, você vai ativar o compartilhamento de dados com o concessionário, para que assim, quando você precisar de um atendimento, de um suporte remoto, o concessionário tenha acesso às informações necessárias para poder te ajudar. Daí, depois que você marcou, você clica em Concluir configuração. Aqui diz que está tudo pronto. Aparece um resumo dos seus dados. E aí, você clica em Concluído. E pronto! A partir daqui, você já tem a sua conta do MyJundi. Para ter acesso aos diversos recursos vinculados à sua conta do MyJundi, Você vai selecionar uma das opções nesse menu, na lateral esquerda da tela. Entre elas, temos a opção do Operation Center. Através dela, é que você vai ter acesso ao seu centro de operações. Depois que você criar a sua conta e a sua organização, Quando você entrar através do seu computador, pela primeira vez no Operation Center, É essa tela que você vai ver. Onde você vai ver o mapa e os menus. Para poder gerenciar os acessos que você vai dar para parceiros, funcionários, entre outros, Você vai vir aqui em Configuração, Na opção Equipe. Aqui em Equipe, vão estar os funcionários, operadores, parceiros, concessionários e conexões. Tudo que estiver vinculado à sua conta e à sua organização. Para que o concessionário consiga te atender melhor e te dar um suporte mais eficiente no Operation Center, É necessário dar um nível elevado de acesso. Aqui você pode ver, por exemplo, que você concedeu os níveis 3 para equipamento, 1 para organização, 0 para localização, 0 para trabalho e 0 para financeiro, Para concessionária MacCamp. Desse modo, se você precisar de um auxílio e entrar em contato com o CSC, Eles não conseguirão visualizar quase nada na sua organização para poder te ajudar. Então, o que eu te recomendo? Aumentar esse nível de acesso. Para isso, você vai clicar em cima e vai abrir essa janela aqui na lateral, Onde tem a visão geral, liberar acesso e acesso recebido. Então, você vai vir na aba Acesso liberado e clicar em Editar. Desse modo, você vai conseguir dar diferentes níveis de acesso para o seu concessionário. Por exemplo, equipamento, como eu mencionei, está com acesso 3. Então, é permitido visualizar, editar e gerenciar todos os seus equipamentos. Já no gerenciamento da organização, o nível está apenas de visualizar. O recomendado é que você venha aqui e dê o nível de acesso 2, Que permita também gerenciar, que é a capacidade de adicionar, editar e excluir. O recomendado é você dar o nível de acesso 2 ao seu concessionário, Onde ele vai conseguir te dar um suporte também na adição, Na edição e na exclusão de equipes, operadores, parceiros. Outra coisa importante também é marcar essa opção, Onde você compartilha dados da organização com companhias de software conectadas. Mais detalhes sobre essa parte, você verá no vídeo que falar sobre as conexões. Mas o recomendado a princípio é deixar essa opção marcada. Descendo mais um pouco, em localizações, Se você clicar nessa seta aqui da lateral, você vai abrir as opções. Você também deu acesso máximo ao seu concessionário, Onde você vai permitir visualizar onde estão os produtos, as máquinas. Analisar os dados agronômicos, Onde eles vão poder te dar um suporte melhor na subida desses dados, Na análise deles, na interpretação do que esses dados agronômicos Que vão subir da máquina querem dizer para você. E também, gerenciar todos esses dados. Aqui em trabalho também, o recomendado é você aumentar o nível de acesso para dois, Permitindo visualizar e gerenciar os trabalhos. E no financeiro, você pode deixar zero mesmo. Porque o concessionário não se interessa em saber os dados financeiros do cliente. Não é do interesse do CSC, gerenciar essa parte. E na aba financeiro, você pode deixar zero mesmo. Não é necessário você dar acesso a dados financeiros, Para que o CSC possa te dar o suporte necessário. Se você der o acesso necessário nas outras opções, Esse acesso máximo, O CSC já consegue te dar pleno suporte em todos os problemas que você tiver E dúvidas que você tiver na utilização do Operation Center. Daí, é só você clicar em salvar. Aguardar um pouco. E aí, esses acessos vão ser concedidos. Se você ver aqui, já alterou. Nível 3, nível 2, nível 3, 2 e zero para financeiro. Se por acaso você quiser adicionar um funcionário, um operador ou um parceiro, Até mesmo outro concessionário, Você vai clicar aqui em adicionar. E aí vai escolher quem você quer adicionar. Se você quer adicionar um membro da equipe, um operador, Uma organização parceira ou um concessionário. O que seria cada uma dessas opções? Daí, por exemplo. Por exemplo. Se eu quero adicionar alguém que vai ter acesso, Que vai mexer com o Operation Center também na minha organização, Eu adiciono um membro da equipe. É uma pessoa que também tem que ter, já uma conta criada no MyJunji. Aí você vai inserir o endereço de e-mail dela. Por exemplo. Funcionário. Por exemplo. Se eu quero adicionar um membro da equipe. Um funcionário que vai ter acesso ao Operation Center. Você vai clicar aqui em membro da equipe. Você vai inserir o endereço de e-mail da conta cadastrada dele. Isso é muito importante. Ele precisa também ter uma conta no Operation Center. E aí você vai colocar o endereço de e-mail. E clicar em avançar. Por exemplo. Se você quer adicionar um membro da equipe. Por exemplo. Se você quiser adicionar um funcionário que vai trabalhar com o Operation Center também. Você vai clicar em membro da equipe. Aqui você vai inserir o endereço de e-mail dele. O endereço em que tiver cadastrado a conta dele do Operation Center. Isso é muito importante. E aí você vai inserir esse e-mail. E clicar em avançar. Quando você fizer isso. Quando você colocar o endereço de e-mail. Por exemplo. Vai aparecer essa opção de avançar. Você vai clicar. E aí vai chegar um convite para ele. Nesse momento quando ele aceitar. Ele vai começar a aparecer. Ele vai aparecer aqui embaixo. Na lista de funcionários. Enquanto ele não aceitar. Vai aparecer aqui. Só que como pendente. No momento que ele aceitou. Ela passa a aparecer na lista assim. Como a minha conta. Por exemplo. Da mesma forma para operadores. Parceiro. E concessionário. Você vai clicar em adicionar aqui. Coisa importante. Vai aparecer. Aí você vai adicionar aqui. Um detalhe muito importante. É você adicionar. Da forma correta. De acordo com a participação. Que a pessoa vai ter na sua organização. Se for um funcionário. Você vai adicionar como membro da equipe. Se for por exemplo. Uma outra organização. Que vai ser parceira de alguma forma. Uma empresa de consultoria. Algo do tipo. Que vai precisar de um certo acesso. A sua organização. Mas que não seja um funcionário. Você vai adicionar. Ele como organização parceira. Daí já muda. Que você vai. Pedir para conceder o acesso. Ou também tem a opção. De você pedir para receber o acesso. E aí você vai colocar novamente o e-mail. E clicar em avançar. Para operador. Vai aparecer a opção criar novo. Ou adicionar a parte dos membros da equipe já existente. Que seja um funcionário. Que você tenha cadastrado. O nome. E essa licença do operador. Que é o opcional. Você pode adicionar outro operador nessa lista. Ao final do processo. Clique em salvar. E em concessionário. Você vai selecionar o concessionário. A qual você deseja dar o acesso. Todos os acessos que você adicionar. Você vai precisar. Editar naquele lugar. Que eu tinha demonstrado antes. Clicar em cima do nome. Vai abrir essa janela. Acessos e níveis. E editar. Dessa forma. Está criada a sua conta. E a sua organização. No Operation Center. De modo que você. Tem acesso agora. A todos os recursos. Que essa ferramenta. É capaz de te proporcionar. E também. Gerenciar. Todas as pessoas. Que vão ter alguma relação. Alguma conexão. Com a sua organização. Obrigado. Outro Music Música 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 Música